com outro tipo de fermentação, porque a Helena vai falar pra gente da fermentação natural. Porque eu, particularmente, comi só o pãozinho, igual o Rafael falou pra gente. Que é maravilhoso o pão de fermentação natural, ele é leve, ele tem uma fácil digestão. E assim, entrando nesse gancho dos produtos sem agrotóxico, do sal... Menos sal. Exato. Vamos pra fermentação natural, produtos artesanais, que ele tá, assim... Menos industrializado. Não tem sódio. Esse panetone, além dele ser fermentado longamente, ele tem uma longa fermentação, ele não vai nada de essência. Essências artificiais. Não vai aquela essência de panetone que o pessoal coloca? Nada, nada artificial. Vai o extrato da baunilha, que eu mesma faço. E, assim, tudo pensado pra sair daquela coisa do artificial e do industrializado. Então, a tua fermentação natural é feita de que forma? Ela é feita... Eu sou certificada pela Le Cordon Bleu de São Paulo. Nossa, que eu sei que... Eu só vi essa palavra no programa que tem de antes. Pois é. Eu fiz um curso de panificação francesa. Que legal, Helena. E lá, o meu professor terminava as aulas, eu ficava até o finalzinho. Aí, eu pedi pra ele um... Eles chamam de muda de fermento. Então, ele me deu aquela muda e toda vez que eu vou fazer um pão ou um panetone, a gente refresca a muda e bate... Você usa com a mesma muda do professor. Exato. Tem gente que diz que tem fermento de 200 anos. Mas, assim, caiu por terra. Porque, como a gente vai renovando ele, então ele vai ficando mais novinho, né? Entendi. Mas eu achei o máximo, gente. Agora tá, vamos lá. Eu preciso saber do sabor, né? Vamos lá. Porque eu preciso saber se o sabor é igual. É claro que ele é mais saudável. Isso aí não tem, não é? A gente sabe que ele é mais saudável. Mas, e o sabor? Você vai provar e você vai me dizer. Porque, ó, esse aqui é feito por um sacrifício. Eu vou fazer esse sacrifício. Esse sacrifício. E a melhor data, né? A melhor data que tem que comer esses panetones. Ai, comida que eu não falo. Helena, deixa eu falar uma coisa pra você. O pessoal aqui do programa, gente, vocês sabem, né? Me chamam de come-come. Ai, que delícia. Mas não tem jeito, Helena. Não tem. Porque vocês vêm com coisa boa. Ai, eu vou lá na clínica hoje. Fui na clínica da doutora Fabíola Tasca. Tinha um bolo de cenoura com calda de chocolate. Não tem como resistir. Como é que você foge? Não, não, não. Não tem. Então vamos lá, Helena. Você vai abrir o chocotone primeiro? Eu vou abrir o chocotone. Ele é feito com gotas de chocolate 50%. Eu tô fazendo... Vou fazer sacrifício, gente. Eu vou rasgar ele. Vou fazer pra vocês. Ô, Helena, e Maringá? Faz quanto tempo você tá aqui? Eu estou em Maringá, vai completar dois anos. Novinha! É, mas assim, eu sou de Maringá, morei 15 anos em São Paulo e retornei pra Maringá. Com a família? Com a família. Falando a família, a filha dela tá ligravando tudo. Né? Ela me acompanha. É, eu sou curiosa. Diga. O que você foi fazer em São Paulo? Então, eu morei lá... Nós fomos a trabalho, eu e meu esposo, né? Ah, mas você foi cozinhar também? Não. Eu trabalhava com turismo. Olha só a minha história. Eu fiz enfermagem, faculdade de enfermagem. Não concluí. Fui pra São Paulo, trabalhava com turismo. E depois que eu tive a minha filha, eu fui em busca de uma alimentação mais limpa. E eu comecei a fazer curso. E aí, quando eu cheguei em Maringá, meus amigos falaram assim, Não, você precisa vender, porque é muito bom. E aí, eu comecei a abrir meu ateliê, faço panetone, pães de longa fermentação, bolos de festa, faço tudo isso. Meu Deus do céu! E em dois anos só. É. E ela já tá cortando aqui, gente. Eu vou colocar assim pra vocês. Peraí, deixa eu virar. Eu sou dessas. E esse de fruta, ele é feito com o suco de laranja, a hidratação da massa de suco de laranja. Ou de frutas. Você podia fazer a receita pra gente ensinar. É, eu vou ficar desse lado aqui. Desculpa. Isso, vai desse lado. Não, você pode ficar aí. Porque esses dias eu comi um panetone aqui, mas ele tinha um recheio de brigadeiro, sabe? E aí, todo mundo ficou bravo comigo. Inclusive, quem tava assistindo. Porque disse que eu tava com uma boca muito boa. E aí, eu vou ficar com uma boca muito boa. Tem café? Ai, que delícia! É menor, gostoso. Você viu que ele não tem nada artificial? Não tem aquele final, aquele teste final que você puxa aquele teor alcoólico, aquela essência. Esse aqui é o de frutas. Sabe aquele pãozinho de fermento de litro de vó? Exato. Você viu aqui? Ela fez assim. Exato. Tem o gostinho de fermento, pão caseiro de fermento de litro da vó. Aí, que demais! Aí, junta o chocolate. Chocolate 50% cacau. Vem cá, Cacinberto. Vem cá, Cacinberto. Sabe de regime? Não fica com vergonha, não. Porque às vezes as pessoas acham que eu tô mentindo. Não mente. Verdade. Não tem o gosto do pãozinho da vó? Pãozinho, gostinho de vó. Gostou mesmo? Pode. E a ideia é essa, Kelly. A gente voltar, né, pra aquela época que as coisas eram feitas sem muito conservante, sem muito sódio e açúcar. Feito tudo na medida. Que bom, você gostou. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fica aqui, Helena. Fico. Não sai daqui. Volta aqui pro seu espaço. Não, é, vem cá. Vamos pra cá. É, eu preciso vir aqui. Vou tomar um fôlego, né?